Hélio Campos de Oliveira Júnior foi detido na tarde desta última terça-feira acusado de violência doméstica em Barra do Gaças O homem de 36 anos ficou detido na primeira delegacia de polícia mas durante a madrugada na delegacia o homem acabou utilizando de sua camisa para tentar contra sua vida O delegado Pablo falou com a nossa equipe e também deu mais detalhes sobre o ocorrido Ele era suspeito de ter praticado uma violência doméstica contra sua companheira Ele adentrou a casa dela, desferiu um soco no rosto dela e ela acionou a polícia militar A polícia chegou no local, ele já havia foragido A polícia foi ao encalço e conseguiu encontrá-la Conduziu para a delegacia Chegando aqui nós analisamos o fato Determinamos a lavratura do auto de prisão em flagrante Tocamos ali já os procedimentos Todo procedimento de segurança que é adotado pela central de flagrantes foi implementado Desde o momento da recepção desse indivíduo aqui na delegacia até o momento de colocação dele na cela Retirado todo e qualquer objeto que pudesse ser utilizado para uma prática desse tipo Mas infelizmente no decorrer da procedimentalização dos atos Ele pega a camisa que ele estava vestido Uma camiseta, rasga essa camisa E a utiliza então para ceifar a sua vida Sua própria vida Todos esses fatos foram apurados Bem trabalhados aqui Documentados Foi acionado o corpo de bombeiros Para a questão de prestação de socorro Foi acionado a Politec, o IML Os policiais aqui diligentemente adotaram todos os procedimentos de segurança Havia inclusive um outro detento ali Que ele estava ali por cumprimento de mandado de prisão E ele testemunhou também no mesmo formato Que conversou com o indivíduo ali Escutou ele rasgando ali a camisa E de repente cessou Nas diligências ali que os policiais fazem ali constantemente Que é uma área que é restrita a nossa aqui E foi constatado então esse fato Na sequência dessa situação A vítima foi ouvida aqui na delegacia Foi informada do que havia acontecido E foi realizado o exame de corpo de delito nela Que comprovou que realmente ela teria sido agredida E ela cita para nós que havia áudios Que ele já manifestava essas situações de se suicidar anteriormente Então eu pedi para que ela fosse reutivada E para que ela constasse também esse fato E apresentasse formalmente para nós esses áudios Para que a gente pudesse colocar isso no nosso procedimento apuratório Da situação ocorrida aqui O delegado também explica que a mulher no final da ocorrência Também acabou sendo detida Pelo crime de tráfico de drogas No momento da checagem dela No momento da qualificação dela para a realização Da sua oitiva O policial aqui diligentemente Verificou que constava Um mandado de prisão em aberto Em nome dela Pela prática do crime de tráfico Expedido pela comarca de Aragarças Então nós já a recolhemos também Demos cumprimento ao mandado Ela está agora passando pela audiência de custódia E amanhã será recambiada para a nova Chavantina Para responder mais esse ato Que foi elucidado aqui pela polícia Música GAMES